Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer aqui, gente, para o nosso almoço um frango com piqui. Acho que o piqui, gente, é de Goiás, por aí. Eu vim conhecer o piqui aqui em Marabá. Lá na nossa região, no norte do Pará, a gente não conhece piqui. A gente conhece o piquiá, que é igual o piqui, só que não tem esse cheiro forte aqui do piqui. Ele é igual, o caroço, só não tem esse cheiro forte. É muito gostoso. E aqui em Marabá eu ainda não encontrei o piquiá, mas o dia que eu for lá para a minha cidade, eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando o piquiá. E, como eu falei, eu conheci o piquiá aqui em Marabá, porque Marabá é uma cidade que vem muita gente de outras cidades para cá e acabam trazendo a cultura de outras cidades. Então, eu comi e eu gostei. Eu não gosto muito desse cheiro forte, mas hoje eu vou preparar aqui esse frango com piqui, tá bom? Então, aqui eu já tenho um frango. Esse frango aqui eu já lavei ele. Eu já mostrei aqui no canal como que eu lavo frango com limão, vinagre, deixo de molho numa água quente. E aí ele já está limpo. Já espremi aqui um limão. Agora eu vou só temperar com vocês aqui, tá? Então, gente, aqui eu já tenho aqui, olha, o alho. Eu tenho aqui, acho que uns sete dentes de alho, gente, com bastante alho. Aqui dentro eu já vou colocar, olha, uma colherada de sal e vou socar esse alho. Olha aqui, gente, eu tinha dado pause no vídeo e aí não mostrei a hora que eu coloquei os temperos, mas eu vou falar o que eu coloquei aqui. Eu coloquei, então, o alho, né, com sal. Aí coloquei uma cebola ralada. Tá vendo? Isso aqui é a cebola ralada. Aí coloquei, gente, tempero baiano, pimenta do reino, açafrão, um pouquinho de colorau. Foi só isso que eu coloquei. E aí eu tô dando uma misturada aqui, tá? Mas o tempero, gente, é a gosto. Você pode colocar o tempero que você gosta, tá? Bom, então o tempero já tá pronto. Se você quiser deixar ele marinar um pouco, pode deixar, tá? Agora, gente, aqui na panela eu vou colocar o óleo. Mais ou menos duas colheres de óleo. Agora a gente vai adicionar o frango. Aqui eu não vou usar todo o frango, eu separei algumas partes. Aí agora aqui, gente, é só deixar mesmo dar uma boa refogada. A gente não vai adicionar água ainda. Vamos refogar bem aqui. Então agora aqui eu vou tampar a panela, gente, vou deixar aqui ele cozinhar um pouquinho sem colocar água, tá? Aí de vez em quando eu venho aqui com a colher e dou uma mexida. Olha aqui, gente, já tá aqui com mais de 20 minutos cozinhando só na própria água do frango, tá vendo? Olha como que tá bonito. Agora aqui, gente, eu vou adicionar o piqui, tá? O piqui não tá cozido. Agora eu vou deixar aqui mais ou menos uns 10 minutinhos aqui o piqui pra cozinhar, tá? Junto com o frango aqui. Aí se você não gosta, gente, de cozinhar junto com o frango por conta do cheiro forte, né? O meu filho, por exemplo, ele não come assim porque ele acha que fica muito forte o cheiro no frango. Aí você pode estar cozinhando separado, tá? Agora aqui, gente, vou ter que adicionar um pouquinho de água, não é muito, pra poder cozinhar o piqui, tá? Olha aí. O frango já tá bem cozidinho. Agora eu vou deixar aqui, olha, cozinhar o piqui. Ah, gente, eu vou aproveitar aqui também e vou colocar aqui umas folhinhas de chicória, ou coentro do Pará, não sei como é que você chama. Vou aproveitar aqui pra pegar esse gostinho da chicória, que fica muito bom. E aí eu vou deixar cozinhar o piqui, gente, aí a gente vai finalizar com o cheiro verde também, tá? Olha aqui, gente, ficou pronto. E pra acompanhar, eu fiz aqui um arrozinho com cenoura, farofa e uma salada. Agora a gente vai aqui, ó, degustar. Aqui, gente, não dá nem pra esconder, né? Quando a gente tá cozinhando o piqui, porque a casa toda fica impregnada desse cheiro, gente. Agora vocês vão me dar licença, porque eu vou saborear essa comidinha deliciosa, gente. Olha aqui o molho de pimenta. Muito bom. Gente, ficou delicioso esse almoço. Passa aí na tua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Um bom almoço aí pra nós. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.